Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos me avisando a esse vídeo, galera, dessa vez trazendo mais um vídeo aqui, mano, da nossa vida de mecânico aqui, galera, no RP, aqui no GTA 5, galera, exatamente vocês falam, mas pera aí, Eric, tem uma coisa diferente com você, a roupa é diferente, que moto é essa, mano? Galera, enquanto eu conserto aqui o negócio que eu vim aqui, eu vou explicar pra vocês, galera, mas antes eu queria pedir pra vocês deixarem o like, beleza, deixar muito like se vocês querem mais vídeo de GTA RP, mano, e pô, eu tô trampando na chuva, galera, eu mereço o like, na moral, deixa o likezinho aí pra dar aquela ajuda, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, mano, mano, o canal pra um amigo seu que já vai ajudar demais, tá ligado, mano? O que aconteceu aqui, eu não consigo consertar o bagulho, conserto, conserto, e, mano, será que me chamaram aqui de otário, velho? Provavelmente, provavelmente, putz, eu tenho que cancelar essa entrega e esperar os caras mandar outro, velho, bom, galera, eu vou explicando pra vocês o que aconteceu, galera, Basicamente, mano, aconteceu o que, galera, eu tive que mudar de cidade, exatamente, galera, eu tive que me mudar, mano, mas sabe por quê? Aquela cidade tava boa, você tinha carros, tinha tudo, sim, galera, eu peguei a Fiat Tour que eu tinha acabado de comprar, mano, tive que vender, peguei meu dinheiro, galera, e quando eu fui depositar o dinheiro, o que aconteceu, mano? Eu, exatamente, fui roubado no banco, galera, e fiquei sem nada, nada, tinha que pedir dinheiro pra uns amigos meus Pra poder comprar uma motinha, galera, troquei de cidade, mano, e vim pra essa cidade aqui, mano, pra trampar de mecânico de novo, tá ligado, mano? Mas essa cidade aqui, galera, provavelmente vai ser a cidade definitiva agora, onde eu vou me estabelecer, tá ligado, mano? Aí comprei essa motinha aqui, mano, essa XTzinha aqui, top pra caramba, anda demais, galera, demais, demais, mano, tipo, é bolada, tá ligado, mano? E, galera, vocês podem ver, deixa eu achar aqui, eu já consegui recuperar uma parte da grana, tá ligado? Vocês lembram que eu devia ter uns 80 mil, né, galera? Fora a CG Gol lá e a Fiat Tour, né, mano? Eu devia ter uns 100 mil E aconteceu o quê, galera? Eu, literalmente, perdi tudo, exatamente, tá ligado? E o que aconteceu? Eu fui atrás, mano, tá ligado? E, mano, ontem eu praticamente passei, tipo, nossa, mano, muito tempo trampando aqui de mecânico e consertando as paradas, tá ligado? Consegui, mano, ganhar uma grana já, tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês quanto que eu já tenho de dinheiro, deixa eu vir aqui no banco aqui, ó Deixa eu vir no banco e mostrar pra vocês aqui, ó, galera, eu tenho exatamente, vamos ver aqui no meu saldo Galera, 30 mil e 900 já, galera, já tô com um pouco de grana, já não tô aí sem nada, tá ligado? Essa, essa XT aqui, ela não foi tão cara, mano, aqui nessa cidade, é, os carros e motos também, tipo, as motos principalmente, elas são mais em promoção, tá ligado? É, os carros aqui que são caros, mano, a Fiat Tour aqui é tipo 120 mil, tá ligado? É tipo, é embaçado, é caro pra caramba Mas eu, eu consegui, né, mano? Consegui aí, é, já recuperar uma parte da grana, mano, e agora provavelmente eu não vou mais mudar de cidade, mano Vou me estabelecer nessa cidade aqui, mano Só que uma coisa, né, galera, eu quero começar agora, mano, a andar armado, galera, exatamente Vou comprar o porte de arma aqui, mano, pra começar a andar com uma pistola, mano, porque, mano, mesmo a gente sendo mecânico e tal Vai lá, dá um help, ajuda a galera, tudo Galera, a gente pode acabar caindo numa armadilha, tá ligado? Tem um trampo por aqui já Onde é que é? Vou fazer um corte, vamos ver se Vamos ver se não tá com problema Aqui agora Vamos ver Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui E eu vou começar a andar armado, galera, porque, mano, a gente nunca se sabe, tá ligado, mano? É melhor aí a gente Estar preparado e protegido, tá ligado? Deixa eu arrumar aqui, galera, rapidão É, mano, quem realmente é aquele trampo lá, eu acho que Queria me passar a perna, galera, me trouxeram pro mesmo lugar aqui, não deu certo Tive que cancelar, a empresa mandou de novo Aí falei com a empresa de mecânico, os caras me transferiram pra essa cidade aqui, galera E agora nós vamos se estabelecer aqui, tá ligado, mano? Ah, não! Nossa, mano, jurei que eu caí, um dia eu caí num negócio desse aqui, mano E pro Samu vim aqui, velho Nossa, tio, me vergonha chegar pro cara e falar que eu caí do bagulho da antena que eu tava arrumando, velho Nossa, sacanagem, hein, velho Mas agora vamos se estabelecer aqui, galera, mano Aqui eles pagam bem melhor, tá ligado, mano? Esses consertos aqui, que eram 800 reais na outra cidade, mano Aqui, mano, é dois contos, tio Os caras pagam dois mil reais pra gente consertar isso aqui, galera Tipo, sinal de trânsito, os caras pagam dois mil e seiscentos reais Sério, aqui o trânsito de mecânico compensa demais, tá ligado, mano? Então, tipo, nós vamos ficar agora por aqui, por essa cidade mesmo, tá ligado? A XTzinha aqui, mano, já tá bolada, mano Essa minha moto, além de ser moto do rolê, é moto de trânsito também, tá ligado, galera? Porque, mano, ela é muito top, ela anda demais, velho E a minha intenção, mano, é conseguir juntar uma grana aí, galera Porque agora eu vou pegar o porte de arma e vou comprar uma arma, tá ligado? Não vou comprar arma na Muneixo, mano A Muneixo tá muito cara, tá ligado? Se pá, eu vou negociar, vou subir a favela, conversar com os caras Ver quanto que eles me fazem uma pistola, mano, top Só que eu quero ter porte, tá ligado, galera? Que a polícia embaça e tal, daí fica zoado, tá ligado, mano? E ainda estou pensando, galera, se a gente vai entrar pra vida de crime ou não, mano Se a gente vai ser uma vida honesta, trampando aí, pá, ganhando uma grana Aí, já vim dois contas pra minha conta Fechou Eu vou descer aqui Aí, galera, dois mil já na minha conta, mano Bonitinho, galera Só que assim, né, mano? É trampar debaixo de chuva, faça sol, faça chuva, neve Não interessa, tá ligado? Tem que trampar, mano Não pode se... Se... Se não querer trampar, tá ligado? Bom, acho que fechou, mano Já vou depositar essa grana lá, tá ligado? Coisa que eu não tô afim de... De ficar sem... Ficar andando com dinheiro aqui Porque nessa cidade, sim, mano Tipo, a polícia é mais intensa e tal Mas, mano A criminalidade aqui é embaçada, tá ligado? Tô indo pro lugar certo Tô A criminalidade aqui também é embaçada, tá ligado, galera? Então, por isso que aqui, mano, é... Um dia eu vim dar uma passeada aqui nessa cidade Tipo, tá ligado? Dar um rolezinho, pá Entrei numa loja de roupa e fui assaltar duas vezes, galera Uma vez fui sequestrado e a outra fui assaltado Então, tipo... Velho, é embaçado, tá ligado? Por isso que, mano Pra minha proteção Eu vendo os trampos Os caras chamar a gente Aí, pá A gente vai fazer os corre Ajudar os caras Mano, vem um cara aí Vai, sei lá Vai tentar me assaltar Eu já pego, já Mano, vou lá e... Eu, capaz Rendo o cara e eu assalto o cara, tá ligado, mano? É isso que vai funcionar Deixa eu depositar aqui já A graninha Fechou, fechou, fechou Isso aí, isso aí, isso aí, mano Vamos ver quando que a gente tá agora Deixa eu sair aqui Senão não vai aparecer pra mim Vamos ver aqui A gente já tá com... Aí, galera 32,900 já, mano A X-3 se eu for vender Eu acho que eu consigo 12 mil 13 mil nela, tá ligado? Ela tá com o tanque cheio Enchi o tanque dela antes de sair, mano Com 86 litros, tá ligado? Deixa eu travar aqui Que se algum otário vir me roubar aqui, mano O cara vai subir na moto Não vai conseguir andar, tá ligado? Já instalei trava Tem rastreador Tem tudo, galera A parada tá monstra agora, ó E vamos mandar um grau na chuva, tio Vamos mandar um grauzinho na chuva, parceiro Olha isso Ó, 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 ó Mano, pega... Mano, cara Se liga nisso, galera Empinandinho pega 250 Já fiz o teste, galera Pega 250 fácil, tá ligado? Vou dar um ligo lá Acho que lá na cidade agora, mano Eu consertei que mesmo se eu pegar Algum trampo pra cá A mecânica não dá mais esperar, tá ligado? Vou dar um ligo lá Acho que na cidade agora Pra ver como é que tá, mano Acho que nem que não vai ter ninguém essa hora, tá ligado? Ainda, tipo, mas deve ser de madrugada A galera deve tá ou fazendo os corre da vida Ou tão sem fazer nada, tá ligado? Mano, galera Ela é normalzinha assim, ó Ela pega 160 Assim, tá ligado? Agora se eu meto aqui, ó Se liga, galera E ó lá Já tá em... Mano, já tá em 190 200 200 Olha isso, galera 210 220 230 230 Caraca Mano, menos Segura 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 Mano Ai, 240 Galera 230 por hora Mano, a XTzinha pega, velho Olha isso, mano Vai falar se dá uma moto monstra, tio Cara, essa moto aqui é absurda, galera É absurda, mano Lá você tá louco, velho Opa Nossa, galera É pra cá mesmo Olha, levei sorte, mano Peguei um trampo pra cá Já, nossa Fechou, mano Galera, vamos terminar mais esse trampo aqui, mano E daí vamos Vamos terminar mais esse trampo aqui E daí eu vou fazer mais uns corre aqui, galera Acho que meio em off, assim Pra tentar ganhar uma grana Pra conseguir logo esse porte de arma, galera E daí, mano Eu vou contar a ideia pra vocês que eu tenho Eu não vou contar nesse vídeo, aliás Se vocês querem que eu conte a ideia que eu tive, galera Vocês vão ter que deixar o like aí, mano Pra ter o próximo vídeo, tá ligado Eu vou contar só no próximo vídeo a ideia que eu tive, mano Você vai aí, mano Eu vou precisar de ajuda de vocês E também Quanto que eu vou pagar? 2 mil, será? Talvez pagar 2.600 Que palhaçada é essa, tio E aí Não, e ontem eu fui de boas, galera Fui consertar uma saveirinha, tá ligado O pneu furado, mano Cobrei 500 contos, maluco Na Broderage, mano Podia ter, não Podia ter cobrado muito mais, tá ligado, mano Nossa, a pistola tá 25k, brother Nossa, barateza, tio Eita Nossa, olha isso, galera Eu preciso de 75 mil, mano Então Consigo comprar uma pistola E ter porte de arma, tá ligado? Fechou Porque o porte, pelo menos É que quando eu vim ver Uma vez, pelo que me falaram Era Era 50k, tio Agora não sei, né, mano Vai que aumentou essa Ah, tá trancada Esqueci Lá na frente Pô, quase um km, velho Lá pra frente, mano Deve ser lá embaixo, tá ligado A chuva tá dando uma trégua Bom, mano Tô Tosta, zoada Essa chuva tá atrapalhando pra caramba, brother Nossa, é lá na ponta, velho Tá preula Vamo lá, vamo lá, vamo lá Dá um gaizinho aqui, mano Também que a XTzinha Ah, eu já tô ligado Que sinal Já vim consertar esse sinal aqui uma vez É esse sinal aqui Já vim consertar isso aqui Não, e ontem que eu encontrei Um outro mecânico, né, galera Eu tava fazendo meu trampo aqui de bolsa Tava dando um rolezinho, pá Eu encontrei um mecânico, mano O cara tá mandando com Acho que um Uno, né Um Fiat Uno, velho E eu falei Ô, mano Tá complicado esse trampo de mecânico, né Ele falou É, mano, tá duro Tá Não, cara, perdi tudo Comprei um O cara vendeu pra ele Um Fiat Uno, tá ligado Ele foi lá e comprou Eu falei Ah, não, pô Tipo, fiz um negócio bom, tá Eu falei Não, da hora Não, mas daí fui lá, cara Fui instalar o Turbo 100 mil O cara gastou 100 mil Pra instalar o Turbo Num Fiat Uno, velho Tipo O cara perdeu toda a grana Que ele tinha, tá ligado Eu falei Nossa, brother Aí você zoou, né, mano Pô, instalar o Turbo No Fiat Uno, mano Pô, se fosse lá Na Fiat Toro ainda, tá ligado Eu falei É, mano Agora eu vou recuperar Eu falei Pô, mano Complicado esse trampo, velho Galera, o que tem de trampo O que tem mecânico espalhado por aqui Mano, é absurdo, tá ligado Mas aí, mano Nós somos uns dos mais requisitados, mano Geralmente chama o Noize Pro bagulho, tá ligado Geralmente é nós Que estamos chamados Pra arrumar o carro da galera aí, mano Então, mano Nós estamos aí Desenvolvendo Nossa Nossa Nosso status aqui Digamos, né, mano Bom, vou pegar aqui Terminar esse pranto Ó, já paguei 1700 IPVA Relaxa Foi de uma Esse trampo que eu fiz agora Ó 2600 É, mano Os caras pagam bem Pra consertar sinal aqui Onde é que tem um Um caixa eletrônico aqui Já vou lá depositar essa grana aqui Que eu não quero ficar andando com dinheiro não O cara vem e me rouba Eu me ferro Trampando Que nem um idiota Aqui pra vir um babaca Me roubar, tá ligado Vamos aqui Vamos aqui Rapidão Aqui, galera Dá aquele links aqui Ah, aqui nessa Nessa coisa Que tem um Um caixa eletrônico Aqui Vamos ver aqui Vamos depositar 2600 Vamos lá Quero ver quanto que eu vou ter agora, né, mano Já que eu tive que pagar esse IPVA aí Onde eu tava pagando Nossa, tava pagando card IPVA, mano O quanto que eu já tenho 35,500, galera Mano, tamo perto já, tá ligado Falta aí, mano Uns 40 mil ainda Pra gente conseguir Mas, galera Agora a gente tá boladamente, mano Tá ligado Só no aguardo, galera E nós vamos começar no armário agora, mano E... Essa cidade agora Vai ser a nossa cidade, galera E aqui nós vamos desenvolver Pra caramba A nossa história Então Não esquece de deixar o like, beleza Se inscreve no canal Se não for inscrito, mano E me segue lá no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela, beleza É nóis, galera Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo É isso Muito obrigado por assistir Até aqui, mano É nóis Valeu Falou E... Fui E... E... E...